Salve buzineiro, me acompanha aqui nessa TR4 Mitsubishi, carro da trilha, carro da cidade, mas vou colocar uma buzina boa né, vamos ver aqui como é que ficou essa marítima que ficou voltada para baixo, não faz nenhum tipo de furo e o som fica sensacional hein, toca aí buzineiro, sensacional né, já sabe, clica aí, compartilha, vem para a sua buzina.